Quem? Quando? Onde? Por quê? Essas são perguntas que a Maria Aparecida toda vida se fez. Quem sou? Onde estou? Pra onde vou? Por que estou? Então, essas perguntas ela tem feito e é um ponto de interrogação muito grande. Além do mais, eu falei Maria Aparecida. De que Maria Aparecida? De nada, só Maria Aparecida mesmo. Viu? É mais uma pergunta. Por que eu não tenho um sobrenome? Por que na minha certidão de nascimento não tem nome de pai e mãe? Essas perguntas toda vida você fez, ela? Toda vida. E ninguém te respondeu, Maria? Não. Disse que não me deram o sobrenome por causa de bens. Falaram. Falava pra mim que não queria me dar o sobrenome por causa dos bens. Que não queria que eu ficasse com os bens. Essas pessoas que ela está citando, que poderia dar sobrenome a ela e tem bens financeiros, é uma família adotiva. Agora, como a Maria Aparecida foi parar na casa de uma família adotiva? E os seus pais verdadeiros, Maria? Não tenho notícia deles. Só quem sabe dizer dos meus pais verdadeiros é só eles mesmo. Essa adoção era legal? Era não. Foi uma adoção assim de roubo, né? Que eles me roubaram da mãe. Você foi raptada? Foi raptada dos meus pais quando eu tinha 5 anos de idade. Você tem alguma lembrança dessa idade, de 5 anos? Não, não tenho lembrança nenhuma. Só foi sofrimento. Você não consegue imaginar a afeição da sua mãe verdadeira, biológica, seu pai? Será que você se parece com sua mãe? O que em você parece com seu pai? Não, não sei dizer não, porque eu nunca vi meus pais, meus pais verdadeiros não. Você sabe pelo menos em que cidade do Brasil você nasceu? Não, não sei. Só não resisto mesmo que está falando que eu sou de Juazeiro do Norte. Lá em Juazeiro você viveu, mas viveu com a família adotiva? Foi. Foi com a família adotiva. Aí a próxima pergunta que você aí de casa deve estar se fazendo, como que a Maria veio parar aqui em Palmas? É que essa família adotiva veio de Juazeiro do Norte para a nova capital, do novo estado, até então recém-criado no país, estado do Tocantins. Ah, eles já estão vindo lá do Pernambuco já. Eles já vieram de Pernambuco. Qual cidade lá no Pernambuco vocês estão? Lá em Recife, Pernambuco mesmo, boa viagem. Ah, boa viagem em Pernambuco. Então surgiu uma nova cidade chamada Palmas, no Tocantins. Resolveram vir para cá. Vieram aqui, tocaram empreendimento. Estou aqui já. Já tinha um primo dele que morava aqui e esse primo dele trouxe eles para cá. Aí viveram aqui um tempo, tocaram um empreendimento comercial e certo dia resolveram ir embora. Por que que eles foram embora e não te levaram, Maria? Não sei. Quando eles foram, você estava com que idade nessa época que eles foram embora? Eu estava com 15 anos quando eles saí daqui. Hoje você tem 32. Eu estou com 32 anos. Ao longo desses 32 anos as perguntas continuam? Continuam. Você chamou a equipe aqui porque você quer encontrar seus pais biológicos? Eu quero encontrar meus pais e quero resolver meu problema no meu documento. Porque eu passo muito sufoco, eu não consigo tirar nada na loja. Eu não conheço documento. Porque ninguém vai vender, gente, vender o crediário para uma pessoa que tem o nome apenas de Maria Aparecida. Eu tenho muita dificuldade com esses documentos meus. E eu passo muita vergonha também. A Maria sofreu, gente, tanto. A Maria sofreu tanto que ela começou a ter pânico, síndrome do pânico. Ela sofreu preconceito. Preconceito. Desconfiança. Desconfiança. Falta de... Ninguém te valorizava. Isso, até hoje. Aí a Maria procurou o CRAS do setor Santa Bárbara e começou a receber ajudas. Apoio psicológico, participando de atividades e até suporte para que procurasse o INSS para conseguir uma ajuda, uma pensão. Isso, um benefício. Um benefício. Porque a casa desses documentos eu estou tomando remédio hoje, sabe? E fica impossibilitada de trabalhar, né, Maria? Tenho dificuldade de trabalhar também com esse documento meu. A Maria tem cinco filhos e ela quer uma ajuda? Nenhum é registrado no nome dele, no meu nome. É só registrado no nome dos pais. E o meu sonho é dar um sobrenome. Porque quando você vai colocar seu nome, lá não tem sobrenome. Não tem sobrenome. E fica complicado que não tem sobrenome. Maria, você quer uma ajuda para a gente encontrar seus pais biológicos e a gente não sabe por onde começar, né, Maria? Não sabe por onde começar. Só é assim, eu acho que começaria com o pai que me criou, né? Você não sabe se você é cearense, se você é pernambucana, se é piauense, se é baiana? Eu não sei. Eu não sei de nada na minha vida, sinceramente. Eu não sei nem quantos anos que eu tenho, na verdade. Eu não sei de nada. Você imagina que tem os 32 de acordo com aquela cestidão. É, a cestidão de nascimento. E você já perguntou para eles, pai, quem são os meus pais biológicos? Já fazia muita pergunta para ele, ele não dizia não. Ele disse que morreria com isso, mas não me dizia de onde me pegou, né? Ele sempre dizia isso para mim. Que falava, que morria, mas não falava. Que levava para o túmulo. Isso aí, porque até hoje eu não sei de nada sobre mim. Eu não sei. É uma história interessante, intrigante, uma história triste, por sinal. E que a gente, ô Maria, sinceramente, eu queria muito poder te ajudar. Uhum, eu agradeço muito, tá? Eu só pudesse, ainda hoje, encontrar os seus pais e chegar com você lá e falar para a sua mãe, para o seu pai, falar, olha, sabe aquela menininha de 5 anos? Está aqui. Se chama Maria de Aparecida, não mais do que isso. Só Maria Aparecida, que não sabe de onde veio, para onde vai e por que está aqui. Maria, concentre o seu pensamento nos seus filhos, na sua casinha que você ganhou do governo federal, tá bom? E nos amigos que você tem, que eu percebo que são bons amigos. Seja feliz o máximo que você puder. Tá bom. Enquanto não vem informações sobre os seus pais, tá bom? Tá bom. Numa tarde tão linda de sol, ela me aparecer. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu calor por alguém.